2 ou 1 pra ver quem vai ser o bestinho e quem vai ser o par 2 ou 1 você é o bestinho joga a bola o bestinho é ruim viu o bestinho é ruim agora você Eita, porra, que chaveou. Peguei! Invadamos! Nós não estamos jogando de avião, não. Agora é só vindo. Eu posso tomar, se quer? Não pode vir, meu chefe, quer me enrolar? Basta demais aqui. Enquanto você estiver alto, eu vou. Eita, porra, é basquete, não. É, não. Rapaz, espera aí que eu vou chamar das boas aqui no item. Vai me ajudar. Pegar essa bola? Então chama ele lá, porra. Se eles perderem o vermelho, é igual tu tá perdendo. Aqui só é um e ali é três. Vai ser três. Vamos pegar essa bola aqui e tem um frango hoje nesse sorteio. Ah, põe, bora lá, filhinho. Continuando, vem frango agora. Agora, vai lá. Eita! Cadu? Deixa lá. Deixa lá, menina. Bora pegar. Eu vou marcar ele lá. Peguei! Ô, frango difícil! Um, frango, vai! Tchau, tchau! Deixa lá, menina. Agora, eu vou. É, mas tchau. Eita, paraim se não? Tchau, tchau. Tchau, tchau! Você está parado, gente. Tchau! Tchau, tchau! Tem, tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.